A Ordem de Trabalhos segue-se desta forma. Cada um dos meus convidados vai fazer uma pequena intervenção. Logo em seguida, abrimos o diálogo, abrimos o debate e vamos todos poder colocar questões, explicar, explicitar mais as ideias. Doutor Francisco, você é o primeiro. Muito obrigado, Fátima. Não sei se quer falar daqui, se quer ir para ali, pode. Já, por isso, agora se vai agarrar. Muito obrigado. Um agradecimento à Câmara Municipal de Coimbra e à Fundação Biceia Barreto, a todas as pessoas presentes. Enfim, muito obrigado. O tema que nos propuseram foi a economia e conflito. É um tema muito vasto nesta educação do centenário da Primeira Guerra Mundial. Eu concentrar-me aí mais na parte do conflito do que na parte da economia. Tenho mais palavras só sobre isso. Mas, enfim, presumo também que o debate será aquilo que depois entendermos. não houve muito material historiográfico publicado em Portugal sobre o centenário da Primeira Guerra, mas houve bastante à escala internacional. Em todo o caso, o que em Portugal foi publicado chamou a atenção para alguns dos aspectos menos conhecidos da participação portuguesa na guerra, que foi o facto de que a participação, a guerra nas colónias portuguesas foi tão mortal como a que levou à Batalha de Lalis e à Operação em França. Ao olhar para este período, eu queria evocar brevemente alguns paralelos. Um que tem a ver com civilização, um outro, muito mais breve, sobre a questão da economia, porque creio que é interessante assim. E falo, em primeiro lugar, sobre civilização, porque os grandes períodos de mudança da história, que só se identificam à posteriori, nós agora sabemos que 1913 e 1914, foi um desses períodos trágicos, não sabemos se o que estamos agora a viver será um período de mudança, ou se será um período de mudança boa ou negativa, mas quando olhamos para trás, podemos perceber que nas maiores tragédias ocorrem as grandes contradições. 1913 é um dos anos mais marcantes da história da cultura do século XX. Em 1913, o Luís Armstrong estava a começar a aprender a tocar trompete. O Stravinsky inaugurava a Sagração da Primavera. E num grande museu de Nova Iorque, perante a indignação de uma grande parte da crítica, fez-se uma exposição de arte moderna, que permitia que o Braque, o Matisse ou o Duchamp exibissem os seus quadros, incluindo, imagina, um quadro de uma mulher nua, o que provocou, evidentemente, grandes perturbações na vida da cidade. O cubismo e o fauvismo eram descobertos nessa altura. Rilke e o Freud discutiam a beleza e a transcendência nos seus diálogos em Viena. E um jovem pintor de aguarelas, que fazia postais ilustrados, vendia-os nas ruas de Munique, e mais tarde foi conhecido porque se chamava Adolf Hitler. Havia muitas coisas que mudavam. E essas mudanças por dentro da sociedade era a emergência do novo, no meio do colapso do velho, o que ocorre depois, em 1914, com a grande guerra que leva ao desfazer dos impérios. E há, enfim, é o grande momento, antes de 1989, dos anos 90, do final do século XX, é o grande momento em que se formam novos Estados e novas nações. Novos Estados. Portugal não era bem isto. Em 1914, ocorriam novidades. Entrava na Câmara Municipal de Lisboa um requerimento para se fazer um metropolitano. Ultimavam-se os preparativos para construir a estátua para o Marquês de Pombal, no Marquês de Pombal, na Rotunda. Havia 1.300 carros em Lisboa, 3.500 carros no país inteiro, mas não era possível ir de Lisboa ao Algarve de estrada, porque não havia estrada completa. Mas, de Coimbra, já se podia telefonar para Lisboa, podia-se voltar para o Porto, e mais importante do que isso, podia-se telefonar para a Figueira da Foz. Portanto, começava a haver uma rede de comunicações no nosso país. O padre Imalaia, para quem o conhece, uma grande figura da cultura portuguesa, na altura fazia demonstrações nos jardins, do jardim zoológico, sobre como plantar árvores utilizando explosivos para fazer os buracos. Imaginem, um padre bastante inventivo. O tango era considerado imoral. Portanto, era proibido dançar tango, porque não era possível. Criou-se a Zona Franca da Madeira. E houve novidades na política. Houve um congresso do Partido Socialista, permitam-o invocá-lo, no 39º aniversário do Partido Socialista, e como sabem, antes do Partido Socialista da Alemanha, houve um outro Partido Socialista, antes dele, e o deputado Manuel José da Silva dizia o seguinte no seu discurso. O povo português, na maior parte, ainda adota o seguinte. Ou vota pelo partido que estiver no poder, ou se deixa ficar em casa e não concorre às urnas. Não tem uma opinião definida, nem métodos de ação. E Augusto César dos Santos, um dirigente do Partido Socialista, em contrapartida mais positiva, dizia o seguinte. É preciso um partido de oposição para fiscalizar os atos dos republicanos, estados no quarto ano da República, e consolidar a República, mas que não seja uma oposição individualista. Ele saberia do que falar. Afonso Costa defendia, nessa altura, os círculos uninominais, que não existiam na República, e a CP, os caminhos de ferro português, entraram em greve. A greve tinha como reivindicação a reforma aos 50 anos, ou aos 30 anos de serviço. A greve durou 8 dias, houve confrontos armados, com mortos, com piquetes de greve, houve categorias profissionais que entraram em greve, só por solidariedade com as reivindicações dos trabalhadores e ferroviários, não por nenhuma reivindicação sua, imaginem isto, e houve um congresso em tomar, que criou a União Operária Nacional. Depois disso, todos os partidos votaram o Parlamento, a entrada de Portugal na guerra. E Portugal entrou na guerra. A guerra foi uma enorme tragédia, como todos sabemos, foi uma enorme tragédia militar, foi uma enorme tragédia social, foi uma enorme tragédia humana, enfim, à escala de toda a Europa, à escala da participação portuguesa, enfim, as tropas portuguesas, aliás, foram colocadas nas zonas da frente, onde se esperava que houvesse a primeira intervenção alemã, na presunção de que não resistiriam militarmente, e que poderiam, com a sua mortandade, atrasar um pouco a entrada das tropas alemães, e os nossos aliados sempre foram, não é, sempre foram uma aliança bastante confortável para Portugal, e esta foi a participação na guerra. Uma última palavra sobre a economia. 1914, ou 1910 do ponto de vista económico, mas 1914 do ponto de vista político, e, digamos, da transformação civilizacional dos Estados, e o centro do nosso mundo moderno, que era a Europa, já não é, mas era a Europa, marca o princípio de uma longa decadência do desenvolvimento económico, antes exuberante. Tínhamos vivido antes a invenção da eletricidade, a eletrificação generalizada das economias. Imaginem o que era substituir o gás na iluminação das ruas por eletricidade. Imaginem o que era as fábricas passarem a ter energia elétrica. É uma coisa que custa hoje a perceber o enormíssimo significado de ter uma energia portátil, que pudesse ser adaptada a todo o tipo de requerimentos de utilização do trabalho humano, e a enorme transformação nos modos de produção. Portanto, houve uma explosão tecnológica e económica que se esgotou naquela década, que foi derrubada pela guerra, e que levou um longuíssimo período de decadência, no qual as disputas se vão agravando cada vez mais. O próprio resultado da guerra levou uma resolução, o Tratado de Versailles, que veio a agravar os conflitos europeus e depois, mais tarde, a estimular as características da Segunda Guerra. E só no fim da Segunda Guerra é que este longuíssimo período de decadência é terminado. Um dos fatores piores deste período de decadência foi a inconstância das nações, a incompreensão do papel da liberdade, da democracia e do respeito entre os Estados, portanto, a violência latente que o pós-guerra manteve, e uma ordem económica construída para impedir os países de se recuperarem da guerra. Em particular, pela reimposição do que na altura se chamava o padrão ouro. Ou seja, a encoragem de todas as economias a um regime de câmbios fixos, a que o Keynes chamou uma relíquia bárbara, que ele propôs muito cedo que fosse terminado, para que os países pudessem recuperar as suas economias, criar emprego, criar investimento, relançar a sua economia para poder dar resposta aos milhões de homens e mulheres em sofrimento. Isso foi recusado, até que começou a colapsar. Portugal saiu da zona euro em 1931, já havia ditadura, com a Inglaterra, estávamos amarrados à Inglaterra, a França e a Bélgica só em 1934 e 1935, e, portanto, a crise de 1929, que chegou à Europa em 1929, e com um agravamento de sofrimento, só muitos anos mais tarde, três anos num caso, seis anos, sete anos num outro caso, é que começou a ser respondida por políticas eficazes. Em alguma medida, nós hoje estamos numa situação, do ponto de vista económico, pelo menos, e financeiro, parecido com o deste período, porque o padrão novo chama-se euro, hoje em dia. Portanto, os Estados não podem tomar políticas económicas que atendam à prioridade de criação de emprego. E, portanto, não podem fazer nada. Estão sob vigilância. E, desse ponto de vista, nesta matéria, não noutras, não noutras, porque estão culturais, a organização dos Estados é diferente, melhor nos casos, pior no outro, enfim, mas na matéria económica e financeira, nós hoje temos um tipo de prisão parecido com aquilo que o Keynes chamou a relíquia bárbara. E, portanto, vivemos um tempo financeiro, pelo menos, não quero extravasar mais do que isso, de finança bárbara. Muito obrigado. Obrigado.